A Agência Nacional Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, fases escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, fases escuras Onde os carros passam Corrida Corrida E agora eu quero ver Não me importam os seus atos Eu não sou mais um desesperado Estou ando por ruas, fases escuras Onde os carros passam Tudo a mais, tudo bem Tudo pode ser como eu sempre quis Sabe de repente Sabe de repente Que agora eu quero ver O vento faz sempre e nunca tanto diz Onde os carros estão estacionados Gasolina e óleo de céu Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a torre Toda a plataforma O vento faz sempre, mata Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto